7, 8, 1. 7, 8, 1. 10, 90. Agora, sem esse. Que dia é isso? Repedi. 90, 06. 9, 2. Continuar. Mais tempo. Legal. 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 O que você está terminando, Mariana? Tu deixa eu dar. Marília. Veja, o pegamento é uma coisa que eu tenho que representar. Tá certo. A Tia Vitória. Oi, meu amor. Oi, Tia Vitória. Oi, lindo. Oi, princesa. Oi. Tudo bem com a Ciara? Tudo bem. E você, Marina? Bem. A Tia Vitória está com saudade de vocês. Oi, Tia Vitória. Oi. Oi. Ai, todos os amigos que me mostram aí. Oi. Oi. Bom dia. Bom dia. E bom dia. Do... Oi, Gabriel. Oi, meu amor. Oi. Oi, Gabriel. Oi. Botou energia aqui na minha casa. Bicho. Não sei porquê. É muito aprendizado, né? É. Vai dar certo. Ei, mãe. Ah, tá bom então. Gabriel, eu tô te vendo. Eu tô vendo todo mundo aqui. Oi, Tia Vitória. Oi. Tava diminuir a saudade, né? Oi. Eita saudade enorme de vocês. Eu também tava com saudade de todo mundo. Tava com saudade de todo mundo. Tava com saudade. Você? Mãe? Ixi, eu tô vendo aqui. Será que eu não tô vendo ela? Eu não tô te vendo. Ixi, eu não tô vendo ela. Tem um papo. Eu acho que vai mudando. Cada momento vai mudando. Oi, meu amor. E aí, meus amores? Eu acho que vai aqui. Bom dia. Oi, Rosa. A dedeta. A Andressa. Bom dia. Ele não entrou. Foi alguém que entrou na reunião. A Elen entrou. É a Elen. É a Elen entrou. A Elen que entrou. Oi. Eita. Que susto. Então, criança. Eu quero desejar pra vocês as boas vidas. Tia. Vocês estão me ouvindo? Tá ouvindo? Sim. Tia Vitória. Oi. Você foi. Você bloqueou a conversa. Foi? Eu não tô vendo. Cadê a parte disso aqui? Eu não tô vendo. Olha o Thiago. Tá muito escuro não? Tá bom, hein? Sim. Tá bom, hein? Tá bom. Mostra a câmera, Thiago. Oi. Mostra a câmera. A gente sabe que é tudo. que aparece. Oi, Tia Vitória. Oi, meus amores. Oi, pessoal. Oi. Oi. Tudo bem? É. Oi, meus amores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá aí, menina? Sim. Tão me vendo? Sim. Sim. Tão me vendo? Oi, João Carlos. Luiz Eduardo. Maria Rosa. Cadê você? Maria Eduarda. Oi. Marina. Oi, meu som tá ruim. Meu som tá ruim. Marvis, som. Dery. Meu som tá ruim. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tão conseguindo me ouvir? Tão, gente? Eu quero desejar pra vocês as boas-vindas. Sejam todos bem-vindos. Tia Vitória tá com muita saudade de vocês. Muita saudade de vocês. Vitória, eu não tô escutando direito. Não tá ouvindo? Eu não tô ouvindo a Maria Rosa. Mara! Já apareceu? Cara, é que isso já apareceu? Parece que não. Parece que só eu consigo ouvir a voz dela. Aí, parou. Eu posso ver quem tá aqui na minha reunião? Oi. Miguel. Você tá me vendo, Miguel? Tá me ouvindo? Tem muita gente. Ah, que está aqui. Ela não tá aparecendo. Oi, André. E não vou colocar as fotos. Oi. Então, gente, olha. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu vou desligar um pouquinho, tá? O som de vocês. Aí, depois, a gente, né? A gente ativa novamente. A ouvir, né? Os convidados. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Relembrando alguns conteúdos que a gente já tinha visto antes, né? Que a gente já tinha estudado, tá? Então, nós vamos começar essa aula relembrando o conteúdo das etapas do método científico, certo? Porque a gente estudou no primeiro mês. Foi nosso primeiro assunto. Nós até fizemos um experimento, né? Vocês devem lembrar desse experimento que a gente fez sobre... Sobre o mingau, né? A gente observou, a gente pôde observar várias etapas do método científico, né? E a gente sempre começa com a pergunta, mas a gente também pode começar com a observação, tá? Então, através do método científico, né? Que a gente consegue, por exemplo, formular teorias da ciência. Então, muitos cientistas, como a gente estudou, por exemplo, o Luiz Pasteur, né? Que fez vários experimentos relacionados a micro-organismos, por exemplo. Então, eles sempre começaram das curiosidades, das perguntas. Sempre o que move, né? O método científico, o que move a ciência são as perguntas. A gente sempre começa das perguntas, certo? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê que está começando da observação, né? Em algumas situações, a gente também pode começar da observação. Quando a gente observa, por exemplo, um fenômeno da natureza. E a gente quer saber por que que ele acontece. Então, a gente observa e, de repente, a gente começa a se perguntar por que que aquele fenômeno acontece. Aí, a gente começa a traçar as hipóteses, né? A gente começa a traçar as hipóteses. Essas hipóteses, né? São as ideias que a gente tem relacionado àquele, àquela pergunta que a gente quer responder, àquele assunto. Mas a gente ainda não sabe as respostas. Aí, a gente vai para essa outra etapa, que é o experimento. Que foi o que nós fizemos, né? Com o mingau, que muita gente fez na sua casa e ficou observando, né? O que acontecia com aquele mingau. Então, o experimento é exatamente, né? Onde você vai observar o que que vai acontecer. Aí, depois, você vai analisar os dados, né? Você vai anotar os acontecimentos e você vai analisar esses dados para ver se está correto. Se vai dar certo com as suas ideias, com as suas hipóteses. E, depois de todas as observações, você vai para a conclusão, né? Que é exatamente o que você aprendeu com aquele experimento. O que você concluiu sobre ele, certo? Deu para relembrar? Deu. Deu, né? Todo mundo lembrou das etapas do método científico. Então, eu vou desativar o som de vocês um pouquinho, tá? Para continuar as explicações. Certo? Então, outro assunto que nós estudamos também, que a gente começou, né? Vimos todo o capítulo, foi a água, né? A gente nem se imagina na nossa vida sem a água. A água é tão importante que todo momento a gente está necessitando dela, né? Em todos os momentos da nossa vida, em várias situações, a gente está necessitando dela. Então, vocês estão conseguindo ver essa imagem aí, a importância da água para a vida? Sim. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Sim. Certo? Então, presta atenção. Aí tem um parágrafozinho e tem várias imagens, né? Aí tem um parágrafozinho que diz assim. A água é o elemento fundamental para a existência da vida na Terra. Todos os seres vivos dependem dela para sobreviver e para garantir a permanência da espécie. A água sustenta a vida. Então, aí, gente, está dizendo tudo sobre a água, né? Assim, toda a sua importância. A água é muito, muito... É um elemento precioso, é um recurso precioso da natureza. Que a gente precisa ter bastante cuidado com ela, tá? Então, aí a gente vê várias situações que a gente necessita dela, principalmente agora, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Esse momento agora que a gente precisa tanto da higiene, né? Da higiene do ambiente da nossa casa, da higiene dos alimentos, então, das roupas. Então, a todo momento a gente está utilizando, a todo momento a gente está utilizando, né? Esse recurso. E a gente não se imagina sem ela. Então, por isso que a gente precisa ter bastante cuidado. Porque a água na natureza, né? Cada dia que passa, ela está ficando mais escassa. A água que é própria para o nosso consumo, que é a água doce. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com esses mananciais. Estão conseguindo me entender? Sim. 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 Então, continuando, tá? A água, por exemplo, ela participa de muitas coisas dentro do nosso corpo, né? Ela é muito útil, por exemplo, para a dissolução de substâncias dentro do nosso corpo e também o transporte dessas substâncias. A gente viu, né? Em várias situações dos nossos estudos, que a água, ela está presente em quase todos os órgãos do nosso corpo. Em todos os órgãos, né? Principalmente, no sangue, por exemplo, em alguns ela tem mais presença. Então, aqui, nessa imagem, a gente está vendo dez benefícios da água para o nosso corpo. Então, começa assim, a água é vital para a vida. Quer dizer que ela é essencial. O corpo é composto de cerca de 75% de água. Principalmente as crianças, né? Elas vão ter mais água no seu corpo do que os adultos. À medida que o tempo passa, essa água vai diminuindo, mas grande parte do nosso corpo é composto por água. Aí, aqui, nós temos os dez benefícios, né? Ela também, ela mantém o nosso equilíbrio físico e mental. Então, o primeiro benefício aí, a água, ela deixa a pele radiante e saudável. Ela deixa a pele mais bonita. Ela elimina a celulite, ajuda a emagrecer, deixa os cabelos, olhos e unhas hidratados. Ela melhora o funcionamento do cérebro, aumenta a massa muscular, melhora o funcionamento do intestino, controla as calorias. Ela também é um regulador térmico, né? Ela ajuda a controlar a nossa temperatura corporal. E ela limpa o organismo. Então, tudo isso daí faz parte dessa importância, desse líquido tão precioso para a nossa vida. E que a gente precisa ter tanto cuidado com ele. E aí, ficou entendido? Sim. Faz assim, Patia Vitória, ver que vocês entenderam. Certo, obrigada. Então, continuando. Nessa outra imagem, a gente vê o gráfico, né? Da quantidade de água na Terra, né? Então, 97% da água, da Terra, do nosso planeta, é salgada. E 3% é doce. Só que nós só temos acesso a 1%, né? Porque os outros 2% está congelada nas geleiras. Então, é muito, né? É muito pouco. E por isso que a gente precisa ter bastante cuidado. A gente precisa, né? A gente precisa, né? Racionar mesmo. Economizar. Evitar o desperdício desse líquido tão precioso. Relembraram? Sim? Sim. Sim? Sim. Sim. Então, a água, né? Ela pode se encontrar na natureza em 3 estados líquidos, né? Ela pode se encontrar em 3 estados líquidos. Por exemplo, sólido, líquido e gasoso. 3 estados. Aqui a gente vê, por exemplo, as moléculas, né? Como as moléculas da água se comportam em cada estado. As moléculas, é como a gente discutiu bastante, é cada partezinha da água. Então, em cada molécula de água, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, né? Então, aí no sólido, por exemplo, você vê que as moléculas da água estão muito próximas. Elas estão muito unidas, né? Já no estado líquido, as moléculas estão afastadas. Estão um pouquinho afastadas, né? Ela muda um pouquinho a sua forma. E no estado gasoso, essas moléculas estão espalhadas. Elas já estão em movimento. Você vê que elas estão se movimentando mais do que no estado líquido, né? A gente tem essa ideia de movimento porque elas estão afastadas, tá? Então, é só para relembrar como essas moléculas se comportam em cada estado, né? Por exemplo, no estado sólido, elas estão bem unidas. Então, elas têm uma forma, né? A água, no estado sólido, ela tem forma definida. Já no estado líquido, ela vai apresentar a forma do recipiente que está contido. E a gente tem essa ideia de movimento exatamente porque elas estão se afastando. E no estado gasoso, né? A gente vê que as moléculas estão bem afastadas. Então, tanto no estado líquido quanto no estado gasoso, a água tem forma variável. No estado líquido, ela tem volume constante. Já no estado gasoso, ela tem volume variável, certo? Então, era só para relembrar também esse assunto, ok? Ok! Ok! Oi, Maria Rosa! Agora eu estou te vendo! Oi, Tia! Oi! Oi, Maria Rosa! Oi! Oi, Tia! Oi, Tia! Então, continuando. Aqui, nessa outra imagem, a gente vai relembrar das mudanças de estado físico da água. Então, o tempo todo, na nossa casa e também na natureza, a gente está tendo contato com essas mudanças, com essas transformações. Então, por exemplo, de sólido para líquido, né? Então, nós temos a fusão. A água está no estado sólido, está lá no congelador, né? Da geladeira. Quando a gente coloca fora, ela passa do estado sólido para o líquido. Você vê que lá em cima tem uma setinha dizendo assim, aumento da temperatura. Então, para ela passar do estado sólido para o estado líquido, precisa ter um aumento de temperatura, certo? Por exemplo, a água está no estado líquido e vai para o estado gasoso. E nós chamamos essa mudança, essa transformação de vaporização, tá? Então, a vaporização também precisa do aumento da temperatura. A gente viu também que a vaporização, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode acontecer naturalmente, que é quando a água se evapora, que a gente chama de evaporação, naturalmente com a ajuda do sol, né? E do sol e do vento, do calor do sol e do vento. E ela pode acontecer também, por exemplo, com o aquecimento, no caso, quando você coloca a água para ferver, que a gente chama de ebulição, tá? Então, vamos dizer assim, de forma artificial, essa vaporização pode ocorrer. Então, nesse caso, a gente chama de ebulição. Aí, quando a água passa de gasoso, né? Ela está no estado gasoso e vai para o líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. Então, já nesse caso aí, a temperatura precisa baixar, precisa cair para que a liquefação, ou a gente pode chamar também de condensação, para que ela aconteça, a temperatura precisa cair. E de estado líquido para o estado sólido, né? A temperatura cai mais ainda, que nós chamamos de solidificação. Então, em duas situações, precisa, para ocorrer a transformação, precisa do aumento da temperatura. Quais são essas situações? Fusão e vaporização. E, em duas situações, essa temperatura precisa cair, né? Precisa baixar, que nós chamamos de liquefação ou condensação e solidificação, ok? Nós temos também a sublimação, tá? Que é quando a água passa do estado sólido direto para o estado gasoso, desculpa, para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. A gente pode citar um exemplo, o granizo, né? Quando o vapor d'água na atmosfera se transforma em gelo, né? Se congela e essa água não passa pelo estado líquido, certo? O granizo é um exemplo disso. É a passagem direta, a sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido. A gente viu também, até no livrinho de vocês, tem um texto que fala de uma substância que é muito utilizada na nossa casa, que é a naftalina, né? Que é uma substância que serve para retirar o mofo de alguns locais, certo? Então, a naftalina também é uma substância que ela passa do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo líquido, certo? Então, você encontra no supermercado aquelas bolinhas, aí você coloca dentro dos armários e quando, aí ela vai exalando, né? Aquele cheiro. Aí quando... Aí quando, né? Você vai observar, ela está, né? Acabou a substância, já acabou, só está o cheiro. Então, é exatamente por isso, porque ela passa do estado sólido para o estado gasoso. E nós chamamos dessa situação, né? De sublimação. Ok? Ficou entendido? Oi? Sim. 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 Vitória. Oi? Sim. Dá oi para o Pabllo. Oi. O Pabllo está aqui. Pois é, o Pabllo e essa Rosângela, acho que é a mãe do Thiago. Oi, Pabllo. Mas o Pabllo não disse que era o Motos de alguma coisa naquele dia? Eu estou te vendo, Guilherme. Verdade, Dandã. Oi, Thiago. E a Rosângela deve ser a mãe do... Oi, Daniel. Olha o meu cabelinho. Então, eu vou... Eu acho que estou funcionando ainda. Vou desativar um pouquinho. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Eu vou desativar um pouquinho. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Oi, Thiago. Oi, Thiago. O Thiago faltou. Para vocês me ouvirem, tá certo? Para a gente continuar. Então, essa imagem aí mostra as transformações da água, né? Na natureza. Então, as transformações, elas acontecem também no ciclo da água, né? Essas transformações que a gente acabou de ver na outra imagem. Por exemplo, a água se evapora dos oceanos. Você pode seguir a indicação da seta aí onde tem o nome evaporação, tá? Então, a água se evapora dos oceanos, a água se evapora dos rios, das plantas e vai para a atmosfera, né? Nessa viagem, ela pode encontrar camadas mais frias da atmosfera e ela que estava no estado gasoso volta para o estado líquido, tá? Nós chamamos essa mudança de condensação. Então, quando essas gotículas, né? Que estavam no estado de vapor se condensam, elas formam as nuvens lá na atmosfera. Aí, quando essas nuvens se juntam, por exemplo, aí na etapa 3, onde tem precipitação. Então, quando essas nuvens se juntam, né? Pode acontecer a chuva. Quando essa água da chuva encontra temperaturas muito baixas, por exemplo, no alto das montanhas, no pico das montanhas, ela pode se solidificar. Como você está vendo aí na situação 3, né? No neve ou gelo. Então, ela pode se solidificar. Com o passar do tempo, essa água vai voltando novamente ao estado líquido, que nós chamamos essa passagem de fusão, certo? Aí volta novamente, aí escorre para oceanos, rios, infiltra no solo, ela se infiltra no solo, forma os lençóis freáticos e recomeça um novo ciclo. Então, é só para lembrar que essas transformações da água, elas estão presentes na nossa casa e também na natureza. Muito presente na natureza, certo? Ficou entendido? Talvez se mexendo com... Sim. Sim. Consegui montar todinho, completo. Outra situação que nós estudamos no nosso livro, tem até um pequeno texto sobre os rios voadores. Então, os rios voadores, essa expressão, ela foi criada quando os cientistas descobriram que há uma grande quantidade de vapor d'água que se evapora do Oceano Atlântico e vai, com a ajuda do vento, ele vai em direção à Floresta Amazônica. Como você observa aí, no passo 1, diz assim, a água evapora do Oceano Atlântico e forma nuvens, que são levadas pelos ventos para a Floresta Amazônica. Aí, no 2, essas nuvens carregadas fazem chover sobre a Floresta. A água que se acumula no solo e nas árvores evapora novamente, né? Fornecendo água para outras nuvens, para a formação de outras nuvens. As novas nuvens vão, né? Faz chover na região centro-oeste, na região sudeste, na região sul, tá? Então, essa expressão nós chamamos de rios voadores, certo? E aqui, a gente está vendo uma situação que faz parte das propriedades da água. Que foi outro assunto que nós estudamos. Por exemplo, a dissolução. A água tem essa capacidade de dissolver substâncias, certo? Então, aí nós temos o soluto, que é a substância, pode ser sal, pode ser açúcar. E a água seria o solvente, né? Então, essas duas substâncias juntas. Água e açúcar, ou água e sal, formam uma solução. Então, aí é uma propriedade da água. Por isso que a água, ela é considerada solvente universal. Porque ela é capaz de dissolver um grande número de substâncias, certo? Outra propriedade da água que nós vimos foi a tensão superficial. Então, o que é essa tensão superficial? É porque as moléculas da água, elas se juntam na superfície. E a água tem um comportamento de película. É como se ela fosse uma película. Então, aí tem assim um conceito. Mas tem vários conceitos de tensão superficial. A gente pode dizer que tensão superficial é o efeito que ocorre na camada superficial do líquido. No caso, a água, que leva a sua superfície a se comportar como uma membrana elástica, certo? Então, a água forma uma película. Essas moléculas se juntam e formam uma película na superfície da água. E alguns insetos conseguem andar na superfície da água. Então, por isso que às vezes a gente presencia essa situação e não sabe o que ela acontece. Certo? Certo. E uma outra propriedade da água é o empuxo. O empuxo é uma força de sustentação dirigida para cima quando se mergulha algum objeto dentro de um líquido ou mesmo de um gás. Por exemplo, uma situação que acontece muito com a gente. Quando a gente está na piscina, que a gente mergulha, a gente sente o corpo mais leve. A gente consegue até carregar alguém na água. Então, exatamente por isso, por causa dessa força. Na água, dentro da água, os objetos ficam mais leves. Aí tem essa imagenzinha aí, essa tirinha, né? Que o personagem diz assim, puxa uma pedra tão grande, tão leve. Exatamente porque está dentro da água. Então, quando ele tirou a pedra da água, ele disse, ufa, de repente ficou pesado. Então, aí é exatamente por causa dessa força que empurra, é como se ela empurrasse o objeto de forma vertical para cima. Aí fica mais leve. Ok? Ok. 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 O Pabllo não aponta, né? O Pabllo tá aí, gente. Vamos. Ok. Vocês vão fazer duas tarefinhas, né? Vocês vão fazer hoje duas tarefinhas, tá? Uma de classe e a outra de casa. A de classe, vocês podem fazer um quadro, tá? Fazer um quadro, assim, sobre o que nós estudamos hoje, tá? O que é o método científico, a importância da água para a vida, a água e suas propriedades e o uso consciente dos recursos naturais. Por exemplo, a gente falou muito da água. Então, a gente precisa ter essa consciência desse cuidado com a água, tá? Então, você pode... Aqui é um modelo de um quadro resumo, a gente pode chamar de tabela resumo, que você pode usar as páginas complementares do capa para fazer esse quadro resumo. Aí você... Aqui é o modelo. Aí você pode, né, colocar o título, divide essa tabela em quatro colunas, aí coloca os títulos, né, nos quadrinhos na parte de cima e no quadrinho abaixo você faz, né, você faz o resumo do que você estudou. Vocês estão vendo? Estão visualizando? Sim. Vocês estão visualizando? Sim, agora sim. Sim, agora sim. Sim, direitinho. Essa tabela? Sim. Sim. É uma tabela que a gente já faz em algumas situações na sala, né? Vocês já devem ter visto. Certo? E nós temos também, como tarefa de casa, a atividade seis, tá? A atividade seis do nosso capa, do caderno de atividades pedagógicas. Então, a atividade seis, ela vai tratar, nesse primeiro, nesse texto, os destinos do lixo no Brasil, que também está relacionado com o estudo do meio ambiente, né, que nós estamos vendo. Então, aí, a gente vê, por exemplo, o lixão, que é o primeiro lugar no Brasil, tem muitos lixões. A gente vê, em segundo lugar, aterro controlado e, em terceiro lugar, também, outro tipo de aterro controlado. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto. Aí, na primeira questão, é pra você marcar, tá? Na letra A, diz assim, o destino da maior parte do lixo do Brasil são os aterros ou os lixões? Aí, você vai marcar a opção correta. Por exemplo, na letra B, né, na letra B, você vai colocar a diferença entre os dois tipos de aterros controlados, tá? Então, essa é a diferença. Você vai colocar aí. Ordem, ordem. A reunião da Legenda do Mó começa ou termina? Aí, continua, né, na página 22. Continua essas questões na página 22. Aí, nós temos aí uma charge, né, que você vai responder essas questões. A segunda questão, é, de acordo com essa chargezinha aí, que diz assim, 90% da população joga a gente nas ruas. Em que página? Essas chargezinha aí, na página 22. Vocês estão vendo? Conseguiram? Sim, sim, sim. A gente tá vendo. O Daniel. O Daniel tá no outro quarto dele. Eu conheço esse quarto aí. É na página 21, essa charge. E na página 23, tá? Página 23, tem essa outra, né, essa outra questão, que fala do uso dos três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar, tá? Aí, a gente tem uma imagem com o processo de compostagem. Ei, tia, é pra fazer a página 22 e 23? É da 21 até a 23, ok? A 21 até a 23, certo? Eu já fiz as três horas. Vocês já fizeram? Então, ótimo. Quem já fez, ótimo. Quando a gente voltar, a gente só corrige, ok, gente? Então, pessoal, foi maravilhoso ver esse rostinho de vocês, alegres, né? Foi maravilhoso. A tia Vitória tava com muita saudade, então deu pra matar um pouquinho a saudade. Então, agora a tia Vitória vai encerrar a aula e vocês vão ficar aí esperando a tia Tereza, ok? Tá. Tia Vitória. Tia Vitória. Doutor, quando acabou, quando foi pro intervalo ontem, tu ficou na aula? O quê? Quando foi pro intervalo ontem, tu voltou pra aula? Ô, Guilherme. Eu não. Oi, André. Não tem não. Teve aula? Teve aula? Ai, eu tô com saudade. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu te achar pra ver. Bom dia. Bom dia. Que bom, minha gente. Deixa eu só arrumar aqui. Bom dia. Vocês aí pra gente iniciar. Que bom ver vocês. Oi, André. Oi, tia. Oi, meu amor. Vamos lá. Iniciar aqui. Só te ajeitar. Aqui. Calma aí, tia. Bota já. Perguntando. Uau, roda esse motão no cubo. Perguntando pra vocês assim, quem tá me escutando bem. Eu. Tá? Eu. Faz o dedinho aí. Quem tá me escutando bem. Quem tá me vendo bem também. Isso. E aí a gente vai fazer alguns combinadinhos aqui. Quando a tia falar, vou desativar o microfone de vocês, tá? Pra aula ficar bem organizadinho, tá? Vou pegando aí o marca-texto, que a gente vai contar aqui algumas histórias. A gente vai destacar as coisas. Então, a gente faz a nossa vida alta. Mãe. Ai, pediu, like. Maravilha. Vamos lá. A primeira pergunta pra vocês é... Quem lembra o que é uma tag? Não vai precisar de livro. Vamos. Quem lembra o que é uma tag? Abra uma aí na nossa tarefa. Página 56. Página 56. Página 56. Quem lembra? Quem lembra o que é uma tag? E aí, de quebra, eu já vou mostrar pra vocês uma aqui. Tia, eu lembro o que é uma tag. É uma assinatura. É uma assinatura. É uma assinatura. É uma assinatura do seu nome. De um grafiteiro, o nome é um apelido. Do grafiteiro. Boa. É isso que eu entendi. A assinatura do grafiteiro. E aí, eu já vou mostrar pra vocês aqui algumas, pra gente poder identificar, tá bom? Essa daqui, foi a que eu mostrei ainda há pouco. Aqui, nós temos uma... Quem lembra do que eu falei que as tags deles, às vezes, são códigos? Quem lembra? Entendeu os códigos dele ou é só entre eles? Eu gostaria que vocês identificassem pra mim a tag desse grafite aqui. Circula pra mim a tag. Onde está a tag? Será que só tem uma? Tem três. Tem duas. Três. Tem três. Três. Então, significa que aí foi pintado por quatro. Pode ter ajuda de amigos também, né? Às vezes a gente... Quem já viu algum grafiteiro pintando? Eu. Eu. Oi. Eu. Às vezes eu não vou grafiteiro, não. Eu. 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 Às vezes a gente vê de dois pintando. Eu. Pera que tu não vê os grafiteiros no YouTube, não. Eu vi só os pincheiros lá, pincheando. Eles fazem também em dupla também de três. Eles fazem, eles usam. Quando eles usam várias cores, eu acredito que dá um pouquinho de trabalho. E eu gostaria de saber de vocês quem fez... Quem fez aí o seu grafite? Ou a sua tag? Eu. 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 Eu fiz. Olha o meu nome de carreira. Eu fiz. Eu fiz, mas ficou péssimo. Eu esqueci. Eu quero lhe mostrar. Ah, alguém apaga bem aí, pra ficar bem legal. Mais uma tag. Onde que tá a assinatura? Onde que tá a tag da assinatura? Como é que fala pra circular? Isso. Eu descobri como é que eu coloquei emoji. Como deve. É só tu em reações. É, reações. Uma carinha lá embaixo. Exatamente. E essa daqui a gente vê. Ah. Né? Uma bem colorida. E aí, eu queria combinar com vocês o seguinte. Arriba o bracinho. Quem quer mostrar a sua tag, né? Porque não vai dar pra ver de todos. Tela. Eu vou pedir a Marina pra mostrar dela. Tudo bem, Marina? Aí a tag da Marina. Só que aí, eu vou pedir quem fez de lápis. É o pincel. É o pincel. É o pincel. O pincel, pincel. O pincel, pincel, pincel. O vermelho, o azul. O que eu fiz de caneta? Tem problema? Eu fiz de dois. Quise, você fez? Pincel. Só de pincel. Ó, pronto. Fiz já? Show, Catarina. Tá? Quise, você fez? Ó lá. Isso, Catarina. Já viu. Quise, você fez, minha linda? Quem não fez, vai fazer agora Sem problema E aí, aproveitando Quem vai fazer agora A tia vai fazer também Aqui A minha, pode ser? Olha lá Gostaram? Eu gostei Gostaram aí Parece um bisco de criança Pois Pois é Eu gostei Então você vai criando A gente viu na aula que eles podem fazer Letras distorcidas Geralmente é feita com unhas soltas E aí vocês podem criar Olha lá o do Davi O do Davi? Não, o da Marina E Thiago, rasgou o Thiago Isso, Marina Eu não achei o meu Pode fazer Que cachorro fofo Tá? Então geralmente é feito com unhas Linhas soltas e distorcidas Muito bem Eu mostrei o papo Queria convidar uma coisa com vocês Agora sim Eu vou Nós vamos na página 57 Falar sobre Break Que a gente fez Quem lembra da historinha do hip hop? Onde foi que ela surgiu? 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 Ela surgiu no Brasil? Não Nova York Ela surgiu Nos Estados Unidos E ela surgiu Como que ela surgiu? É um movimento Que junta Música com Dança Dança Olha que lindo Essa daí Ela já adiantou a tarefinha Catarina Só um minutinho Que a gente vai já falar sobre Muito bom A gente vai já falar sobre essa parte E aí Nós vamos relembrar Que o break O hip hop São Manifestações Artísticas Feitas na rua Né? E Ela é uma dança De um estilo livre É possível ver Vários tipos de movimentos Misturados Onde os bailarinos Chamam esses movimentos De batalha E agora eu vou convidar vocês Pra assistir um vídeo De um break Desse artista que tá aí Como é o nome dele? É Nelson Triunfo Nelson Triunfo Nelson Triunfo Olha só Triunfo É Escuta Durante o vídeo Vocês vão olhar Atentamente Vocês podem dançar Mas não Pode falar Senão vai atrapalhar Alguém vai ouvir a música Muta todo mundo Muta todo mundo Muta todo mundo Eu vou tirar o microfone De todo mundo Como aqui só tem criança educada Todo mundo não vai mexer no microfone agora E a tia vai colocar o vídeo Pra vocês agora Do nosso triunfo Vamos lá I need to do it again Do it Mais um teste, mais um teste. O pessoal me chamava Delcinho. Estudei o primário na Cidade de Triunfo, em Pernambuco, depois, com 15, 16 anos... Travou. 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 Travou o vídeo. Travou. Alô? Acabou. Alô? Tia, a senhora tá vindo? Não. Andressa? Deixa o microfone desativado, né? Depois a gente faz os comentários. Nós chegamos de surpresa. Ninguém sabe. A gente chega, para. Liga o som. Dá dois passos e a multidão para. Certo? É uma coisa mágica. Não precisa ninguém falar assim, ó. Pessoal, para aí, por favor, vá ver a gente. Para aí que nós vamos fazer alguma coisa. Não. Nós não falamos nada. Quem fala são nossos corpos. E muito legal, porque ninguém obriga eles a parar. Eles param por livre e espontânea vontade. Por favor, não sóennheOTT melhor ou não. E muito legal, mano. Vem pra cá, mas por que tá indo pra lá aí porque eu tô vindo pra cá, né? Por exemplo, o cara tá ali deitado, tá dormindo, né? Ele nem sabe o que aconteceu, ele vai acordar aí e não sabe o que é que passou, todo um tumulto, nós dançamos, gritamos, tocamos, e o cara tá lá dormindo, né, meu? Ele tá no pai de vista dele, que é a esquina ali. Não mexa no microfone, daqui a pouco a gente vai fazer isso no meu pai. Vai ser pra você encontrar com alguém, né? Tô escrevendo o livro, a biografia do Nelson Triunfo, que vai se chamar Nelson Triunfo, do sertão ao hip-hop. Na verdade, eu sonhei que eu fiz esse livro, já tinha uma amizade com o Nelson, já. E aí eu propus pra ele, porque eu acho que ele representa muito, ele é praticamente o pioneiro do soul, do funk, da cultura hip-hop no Brasil. E as pessoas precisam conhecer essa trajetória dele, que é de muita luta. Isso aqui é um ponto histórico que eu acho, inclusive, autoridades da cidade de São Paulo, aqui merecem um monumento, uma placa pra dizer que aqui começou o hip-hop. Isso aqui é um ponto histórico pro hip-hop brasileiro, pra cultura brasileira. Deu ruim. Hoje, a polícia passa aqui em cumprimenta, mas 25, 30 anos atrás, quando o Nelson dançava aqui, ele levava a botinada, era final de ditadura, o pessoal não entendia, achava que era uma subversão. E hoje é reconhecido como arte, como pioneiro da cultura. Ok, vamos voltar agora e vamos conversar um pouquinho sobre o vídeo. Desgastaram? É, tia, parece que foi. A tia tava travando muito. E tá travando muito. Não, tá travando muito quase. Travava muito. Travando. Travando, hein? Travando. Parecia travando. Imagina. Era uma travada cara. Não parava de travar. Era o Daniel fazendo os breaks dele. Ei! Quem conseguiu ver o vídeo, dá a mãozinha aí pra te ouvir. Mãozinha. Mãozinha. Mãozinha, tem mãozinha aí. Pronto. Porque quem não viu, vocês depois da aula podem rever colocando aí no Google. Peguem aí o marca-texto. E aí vocês podem achar colocando esse nome aqui, ó. Breaking. Breaking. Glacista Nelson Trium. Pronto, é fácil. E aí você encontra o vítima. Agora eu quero saber o seguinte. Essa rua que ele tava fazendo a sua manifestação artística, era qualquer tipo de rua? Ou era uma rua importante? Era uma rua importante. Importante. Viu? Uma rua importante. As pessoas falam, falam que são falantes. Falaram que era uma rua no início do dia. O que que aconteceu no finalzinho? Quem chegou lá e quase achava que era outra coisa? A polícia. A polícia. A polícia. A polícia. É. Mas eles estavam fazendo uma manifestação de rua livre. O nome disso em inglês é freestyle. E aí, eu queria mostrar pra vocês o seguinte. As pessoas, elas podem se manifestar, não pode? Pode. 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 Só que quando eles veem a aglomeração, eles ficam pensando que é outra coisa. Mas, às vezes, as formas artísticas feitas na rua, as pessoas têm discriminação. A gente viu isso na aula sobre a história do hip hop. Não foi? Quem lembra outro tipo de dança com roda que envolve várias pessoas que a polícia também, às vezes, iam na rua e pensavam que era outra coisa, outra manifestação? A capoeira. Quem falou? A capoeira. A capoeira. A capoeira. A capoeira. A capoeira. A capoeira. Nós estudamos no segundo ano sobre a história da capoeira. E o mestre Bimba. Quem lembra do mestre Bimba? Ele começou a criar escolas. O Miguel chegou. Pra que as pessoas pudessem se manifestar na rua. E não mais como uma forma, vamos dizer, de briga. Porque, primeiro, eles lutavam mesmo. Tanto é que essa palavra luta de capoeira ainda existe. Mas, na verdade, eles não estão fazendo luta. E aqui, vocês viram que quando o Nelson Triunfo estava fazendo a apresentação, eles chamam esse movimento de batalha. Vocês viram esse nome? Aqui, ó. Batalha de Deus. Batalha de Deus. É, exatamente. Vem aí mesmo, né? Vem aí mesmo. Circular, mas tudo bem. Batalha entre os dançarinos. Não dá pra arriscar. Batalha entre os dançarinos. Porque cada um faz um movimento difícil. Não é verdade? Outra coisa que ele criou foi esse estilo de cabelo. Vocês sabem como é o nome? Não. Cabelo Afro. Eu acho que não é cabelo Afro. Cabelo Afro. Cabelo Afro? Eu acho. Black Power. Quem já ouviu falar? Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Black Power, gente. Eu tenho Black Power. Eu já. Esse estilo de cabelo. É um estilo livre. Você pode usar. É o cabelo mais lindo do mundo. Mas esse vídeo aqui aconteceu há 20 anos atrás. E nessa época, as pessoas, elas não podiam se manifestar do jeito que queriam, não. Por isso que a polícia apareceu lá. Hoje em dia, será que aparece polícia? Não. Não. É um movimento de rua. Porque aí a gente tem que ficar em casa. Não agora, né? Exatamente. Não pode haver aglomeração hoje. Eles estão fazendo os seus livros em casa. E eu posso botar em falar e por andar bom. Quem riscou aí, apaga pra mim, por favor. Eu não consigo riscar. Ele apaga. Meus amores. A gente vai desativar o microfone pra mim poder ler aqui. Então, assim como o grafite, a gente viu na história do hip hop que o break e o break dance é uma arte de rua. Mas o nosso livro de arte, ele fala sobre os sons do cotidiano. Ele fala sobre o teatro de rua, todas as manifestações de rua no nosso livro. Que é pra gente poder entender que nós moramos em capital, a gente viaja bastante. Criança do Procampus é criança que está o tempo todo, não tem nada com o tipo de arte que existe na nossa cidade e no mundo. E só que é apresentada por meio de dança, né? Essa arte aqui. Oi, minha linda. A Erika Vilar, quem é a mamãe da... E aí, uma característica dessa dança é que é um gênero livre. É possível fazer variadas misturas de movimento, né? Nos encontros onde eles chamam esses movimentos de batalha. Ah, quer dizer que qualquer pessoa pode participar tranquilamente. Eles gostam demais porque isso faz com que as pessoas participem. Quem viu na hora que aquele homem falou assim, ah, aqui ninguém pede ninguém pra parar, não. Eles param, interagem com a gente. Lembra daquela manifestação lá que a gente viu que eles jogavam papeizinhos lá no ar? Como é que chama? Uma instalação, né? As pessoas simplesmente interagiam olhando pra cima. Então, é isso que eles querem, né? Tá certo? Vamos agora pegar o nosso macatexto e lá embaixo vocês vão destacar o nome dele e de onde ele é. Vamos lá. O Nelson Triunfo nasceu onde, meus amores? Em Pernambuco. Em Pernambuco. Em que ano? 1952. 1954. E ele vive aonde? Em São Paulo. Em São Paulo. Então, será que tipo de ritmo ele ouvia lá na terra dele? Mistura de elementos da cultura popular nas destinas, forró, maracatu e chachado. Forró, maracatu e chachado. Como dizia o nosso Luiz Gonzaga. Forró, maracatu e chachado. São os ritmos do Pernambuco. E como é que ele cria um ritmo chamado... Breaking. Ele junta esses ritmos e cria uma dança. É, ele que criou essa dança. Só que quando ele criou essa dança, né? Foi que nem o mestre bingo. Teve que ensinar o pessoal a ter coragem, né? Porque era na rua, o pessoal achava que era outra coisa. E aí, ele mistura esses elementos da cultura popular, da cultura do povo e vai criando esse estilo próprio. Ele também é o primeiro a desenvolver projetos em escolas, na periferia, difundindo o hip hop. Para que as pessoas não discriminem mais esse ritmo tão legal. Para que as crianças e adolescentes saibam desde pequenas o que é esse ritmo e não discriminem. Porque tem adultos que não gostam porque não sabem o que é. Tudo bem? Faz o dedinho aí que tá acompanhando direitinho, que tá interagindo. Porque agora a gente vai assistir mais um vídeo legal sobre os dançarinos do Brasil. Que isso? E eu vou pedir novamente, criança educada aí, não vai ligar o microfone agora. Tá bom? Vou desligar os microfones, não mexam. Para poder a tia colocar o vídeo, mais um vídeo para a gente ver. Vamos lá. Deixa eu botar esse outro aqui, tá? Só um minutinho. Olha lá. Olha lá. Parece câmera luta, né? Prestem atenção nos movimentos, por favor. Então a gente vai já fazer um trabalho. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu já fiz. Já fiz. Eu queria agora perguntar para vocês o nome das duas mulheres grafiteiras que nós estudamos na aula passada. Quem lembra? Quem lembra o nome das duas mulheres grafiteiras? Eu lembro. A senhora tinha dito mesmo. Criola. A criola. A inágua de manhã. A inágua na rua. A nome dela é na rua. Na rua. Esse aqui que a gente está passando aqui atrás é de uma grafiteira chamada Nina com doce. A Catarina está aí na lenda. O que é isso? O que é isso? Eu vou desativar os microfones, tá? Por favor, não mexa no microfone agora para a tia falar aqui. Tudo bem? Vamos lá. Ó. É... A Nina Pandolfo foi quem fez esse grafite aqui. Olha só um dos trabalhos que ela se destacou. Está bem aí na página 54. Abre aí. 54. Outra mulher que se destaca fazendo arte urbana é Nina Pandolfo. Página 54. Por favor, destaca com marca-texto o nome dela. Primeiro parágrafo. Ela mora onde? Deixa eu ver quem está acompanhando. São Paulo. São Paulo. E ela ficou conhecida porque ela fez os personagens com os olhos... Os olhos grandes e expressivos. Expressivos. Se vocês prestarem atenção bem aí no desenho dela, eu o amo. Eu comecei a gostar a partir do momento que eu vi o significado. Ela disse que dá para ver os sonhos nos olhos. Dá uma olhada. Não é bonita? C. Quem conhecia as obras da Nina Pandolfo aí? Arriba o bracinho. Coloca aí o bracinho aí. A mãozinha. Quem conhecia o trabalho dessa grafiteira? Ou não? Quem não conhecia? Não conhecia? Tá. Quem não conhecia, mostra o marca-texto. Eu não conhecia. Ah, não conhecia. Então, vocês gostaram, né? Vamos conhecer o trabalho dela. Sabe o que aconteceu? Ela foi convidada para pintar. Adivinha o quê? Na página 55. Ao castelo. Ao castelo. Ao castelo. Ao castelo. Grafite no castelo. Quem já conhecia essa ideia? Na Escócia. Na Escócia, exatamente. Na Escócia. Olha lá, Estarinha. Eu vou convidar... Parece aquele desenho. Eu vou convidar Maria Rosa. Maria Rosa, minha linda. Lê o primeiro e o segundo parágrafo. Vai lá. E vocês vão destacar o nome do Conde, que está morando lá agora. Vamos lá. Você sabia que na Escócia... Vai, Maria Rosa. Você sabia... Você sabia que na Escócia, há um castelo muito antigo com as faixas toda braço de água? Vamos destacar o local também, Escócia. Oi, gente. Tia. O nome do castelo. Tia. Tia. Alô. A senhora pode me ouvir? É. Tia. Oi. É a Maria Rosa. A senhora pode me ouvir? Sim. Ah. Vai lá. Vestas historietas assombradas. É considerado dos castelos mais antigos da Escócia. Ele é habitado pela mesma família... Boa. Boa. Desde que foi construído. Tem quantas gerações? Um? Dez. Dez gerações. Dez gerações. De condes. Quem sabe vocês não vão... Quando estiverem estudando em outro país, né? Ou conhecer alguém dessa família. Sim. Já ocuparam o castelo. Aí, em 2007, o décimo e atual conde, o nome dele? Patrick. Esse nome é aí? Patrick. É, o Patrick. Patrick é um amigo do Bob Esponja. Ele convidou... Quantos grafiteiros? Quatro. 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 E esses grafiteiros... Quatro grafiteiros brasileiros. Brasileiro. Que chique, né? Porque, com certeza, ele já tinha conhecido o trabalho dos grafiteiros do Brasil. Né? Então, quem era um desses grafiteiros aí? Nina Pondolfo. Nina Pondolfo. É, olha lá. E o gêmeo. Os gêmeos? É, exatamente. Os gêmeos. Vocês conhecem os gêmeos? Não. E aquele que pintou a viola da gol. Pois é. Então, esse projeto de cartela foi o seguinte. Ficou conhecido como The Grafite Project. Foi executado pelos artistas brasileiros mundialmente famosos. Porque eu soube que um grafiteiro... Olha, escuta. Eu soube que um grafiteiro... Vou desativar aqui. Eu acho que não dá certinho. Escuta. Eu soube que um grafiteiro ele fica famoso. Quando ele faz o seu trabalho e alguém vê e convida para fazer em outro lugar. Então, foi assim que a Nina Pondolfo e os outros foram convidados. O projeto foi permitido pelas autoridades uma vez que é um castelo. Tem nesse castelo todo uma história. É, faz dez gerações que ele existe, né, gente? Então, não é só um simples... 13. Oi. A bateria aqui do computador está acabando. Aí eu... Aí, se acabar, eu vou... Aí... Não, a tia já está também acabando. Se acabar, você já tem a tarefa que é para fazer na página 56. Tá bom? Sim. E aí, o projeto, ele foi permitido pelas autoridades com a condição de ser removida em quantos anos? Três anos, vocês acharam aí? Porém, após esse prazo, o conde solicitou que fosse mantido devido ao sucesso obtido pela obra. Porque atrai muitos turistas para o local. Até então, ele ficou com medo de ser removido. Mas aí, ele gostou, fez sucesso. E no dia que vocês forem passear por lá, vocês me levam, tá? Quem sabe, né, gente? A gente vai conhecer esse castelo um dia. Ele é muito lindo, né? Tá bom? Deixa eu só dizer pra vocês. Vem aqui. Vem aqui nessa página, ainda falando sobre o Breaking, nós temos... Rapidinho, né, que a aula da tia tá acabando. Nós temos o B-Boys, que são os salinos do Breaking. B-Boys? B-Boys. 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 E eles são membros de uma equipe de dançarinos. Eles praticam e inventam novos movimentos, né? Eles também chamam isso de batalha. E também tem das meninas, ó lá. E elas acabam criando também um grupo de break feminino. Bonitas Cri. Vocês podem estar, não é? Pesquisando e vendo lá no YouTube. Aí, que eu vou beber água. Esses grupos. Nós temos aí esse rapaz famoso, que ele é da Bahia, que faz vários tipos de movimentos. Tá? Olha lá. Também movimento de hip hop. É na cidade de São Paulo que eles fazem esses movimentos. tá bom? O que que a gente vai fazer na próxima aula? A gente vai falar sobre o rap e sobre os MCs. Tá? E quem sabe de quebra a gente vai aprender a fazer um beatbox. O quê? Um beatbox. Quem sabe fazer aí? Quem gosta? Tem meu. Por quê? Faz aí um beatbox. Um beatbox. Só pra treinar. Faz o T. O T e o S na boca. Que T? T. S. S. T. 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 Faz o T com U, né? O Robert colocou o pône no pote de biscoito. É. E aí, na próxima aula, a gente vai brincar um pouco de beatbox. Deus. Tá bom? Então, a nossa aula tá acabando. Espero que vocês tenham gostado. Saudade de vocês. Tá bom? Quem gostou, faz a mãozinha aí. Manda coraçãozinho. Tá bom. Beijinho. Quem é Jason? Eu já tô se despedindo de vocês. Na próxima semana, eu quero ver o desenho. Tá bom? A Catarina já quase mostrou ali o dela. E aí, eu quero ver o desenho de vocês da página de 56. Tá bom? Um beijo. Tenha um bom dia. Daniel, cadê a macarena seu? Vou pegar ela. Calma aí. Não, não, não. Vamos tentar mostrar. Pegá-la. Ele tá dormindo e eu pude estar lá. Alô? Cadê o bolo? Andressa? Dormindo? Andressa? Tiagão, Tiagão da Galera. Alô? Amigo? Andressa? Oi, é um gatinho. Oi. Saudade. Oi. Oi. Cadê o Daniel? Ontem eu escutei a versão de dentro. Oi, Daniel. Coloca a seta lá em cima e tem o nome Speaker View. Aí, olha o que acontece. Pessoal, sabe qual é a próxima aula? Speaker View? O que acontece? Lá em cima. Ih, meu. Qual é a próxima aula? Qual é a próxima aula? Qual é a história? 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 Não, 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 não. Tá apertou, Daniel? Na, 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 na. Me aproveitou tudo. Meus amores, a tia voltou porque a tia Liza tá chegando aqui. Enquanto isso, tá? Vocês vão pegando aí o livro da tia Liza. Já tá com ele aí. Só esperar ela. Tá. Tá bom? O material da tia Liza. Tia Tareza. Oi. Isso. É o gigantesco. Apareceu aqui. Enquanto isso, eu vou falar porque eu não falei. Daniel é gigantesco. Cadê o pessoal? O pessoal. Flávio. Cadê o Flávio? 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 Flávio, Flávio, Flávio. Olha o cachorro do Ronaldinho. Dereck, Fernandes. Ah, tá vendo todo mundo. Olha o cachorro do Robert. Olha o cachorro do Robert. Tá vendo? É o do Robert. Isso também. Ah, que cachorrinho fofo. É, Daniel. Tá vendo lá atrás, Daniel? Quem tá dormindo? É. É. Com o canto. Com o homem. Eu consigo ouvir todo mundo. Daniel. Vocês podem. Consegui ouvir todo mundo. Carlos. Vou sair. Com a garrafinha de água de lado. Já vai. Mãe. Eu posso pegar um pouquinho de bolo? Alô, que beleza? Sebrificando aí a garganta enquanto a tia chega. Ai, o coelho fofo. Que dia. Ai, é muito fofo. Coelho? Calma aí, tia. É o daqui, que é muito fofo. A tela do coelho travou. Cadê o rosto? Não dá pra ver. Um cachorro latim. Não dá. Ah, piti. Tia. E aí, Marina. Tudo bom, minha amiga? Oi. Oi, tia Tereza. Tudo bem, minha amiga? Que saudade. Meu irmão. Tá vendo meu dedo? Aqui, ó. Quem tá dormindo. Tá. Tá dormindo. Olha o cachorrinho da Maria do Arco. Fofinho. Lindo. Tia Tereza. Hoje nada de coisa acontecendo. Papai. Vamos lá. Então, agora a tia está indo, tá? Tia, mas ela tá lá. 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 Maria. Maria do Arco. Olá, crianças. Oi, Maria. Oi, Maria. E aí, tia Sandra. Oi, Maria. Oi, Maria. Oi, Maria. Oi, tia Sandra. 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 Bem. E aí, vocês estão gostando? Oi, tia. As aulas. Eu tô amando. Tá amando. Tá amando. Tá amando. Bom, nós estamos aqui aguardando. Vocês agora terão aula de história, não é isso? Aja do Lino até lá. Tá? Sim. É um ano. Vamos com o momento da sala. Eu tô indo pra cá, tá bom? E aí, deixa eu dar uma passeada. Deixa eu ver. Crianças. Bom dia. Tô vendo aí todo mundo disposto. Arthur Fernandes. Oi, tia Sandra. Oi, tia Sandra. Oi, tudo bom, querido? João. Para a Rosa. E quem é que tá na Câmara da Rosângela? Tiago. Tiago. Tiago, meu amor. Às vezes que não aparece o nome de vocês, a gente fica meio que... Não aparece a foto. Eu consigo ver todo mundo. Eu tenho outro canção. Eu consigo ver todo mundo. Tô vendo a dedeção na área. A mim, Neiva, Moto E4 e a Rosa, Júlia. Vocês estão gostando? É o iPhone X, que é do Lui. Tia, eu tô amando. Tô vendo o iPhone X. É muito bom. Eu gosto. Assim. Marina. Marina. Manda um cachorro. Faz esse lance aí. Alô, Marina. Tia, Marina. Gente, a tia Lisa tá chegando. Eu vou passar... Tô vendo o cheque. Pra ela. Tá entrando em área, tia. Alô, Marina. Beijão pra vocês. Tchau. Tchau. Maria Rosa, a gente consegue te ouvir. Mandou daí o Beric. Ô, Miguel. Como é que faz isso de chat? Como é que faz isso de chat? Vamos pra lá. Tá bem. Oi, gente. Ei, mas vocês sabem isso? Onde que faz pra mudar? O que eu já achei isso? Alguém para com essa batucada Léo, para! Está mandando meio cachorro aqui O internet está escutado Não está de barulho na internet não Ei professora Está chegando Está? Você está com os alunos? Vou fazer certo Ei menina, bota a tua câmera mais para a minha direita Porque dá muito sol Eu estava travando aqui É mesmo, só que ela estava travando Au, au, au Vamos tocar nananá Tia Nananá Nananá Oi, tudo bom criança? Tudo bem? Tudo bem? O roxinho de vocês Alô, ela é forte Tia Oi Oi Tia Saudade Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade mesmo que ela é importante Vamos fazer o seguinte Quando eu estiver explicando Todo mundo só presta atenção Porque se todo mundo for falando ao mesmo tempo Ninguém ouve nada Nem tente ativar Porque vocês não vão conseguir ativar o microfone de vocês Eu desativei todo mundo e não tem como vocês ativarem Quando eu estou falando Vai ter momentos que eu vou abrir Vou tirar do espelhamento Vou abrir Eu vou abrir e a gente vai poder deixar vocês participar E aí quem quiser falar levanta lá a mãozinha que eu vejo quem é e vou desativar o microfone daquela pessoa para ela participar, tá bom? Vocês receberam um roteiro e o roteiro dessa aula do dia 30 tinha um vídeo como sugestão lá para vocês assistirem que é uma retomada do conteúdo que a gente já tinha estudado Então eu vou iniciar nossa aula de hoje justamente para o conteúdo desse vídeo que é a retomada do capítulo 1, o 2 e o 3 Para depois a gente dar continuidade do capítulo, tá bom? Que é o capítulo 4 onde a gente tinha parado as nossas aulas presenciais Então eu vou iniciar espelhando aqui esses slides Por enquanto a gente não usa o livro, quero só que acompanhe aqui Depois a gente vai usar o livro Então o capítulo 1 a gente falou sobre a história, como é que ela é contada E aí a gente falou, tentou definir o que é história Então nessa definição a gente falou que a história é uma ciência que vai estudar o ser humano As suas ações ao longo do tempo e do espaço Então a história, mesmo que ela se preocupe em estudar o passado Ela não se limita só ao passado, ela estuda o passado Mas para a gente compreender o nosso presente e planejar o nosso futuro Acho que esse conceito todo mundo lembra de tanto que eu já falei, né? E aí para a história estudar o passado, ela também tem auxílio de outras ciências Como por exemplo a arqueologia, a antropologia, a biologia, a ciência São ciências que auxiliam a história no estudo do passado A história ao longo do tempo, essa disciplina, ela passou por mudanças E a gente viu que no passado a história era a história dos heróis Então só eram considerados agentes históricos reis, imperadores, grandes representantes religiosos ou militares E aí nessa história o que é que se estudava? Só nome de pessoas, datas e o que essas pessoas tinham feito, né? São os grandes feitos Hoje a história mudou A história não considera agentes históricos somente grandes nomes Todos nós somos agentes históricos Então eu, você, uma criança, adulto, um idoso, uma pessoa rica, uma pessoa pobre Uma pessoa com muito estudo, uma pessoa com pouco estudo Todos os seres humanos são considerados agentes históricos Então no nosso dia a dia, com as nossas ações, a gente está produzindo história Então o que a história estuda hoje, então? Todas as ações humanas que foram construídas ao longo do tempo Então não é mais só o fato, mas todo o processo Quem fez esse fato, por que foi produzido e quais as consequências dele Então a história não se limita só a mais nomes, datas e o fato em si Mas o processo, como ocorreu esse fato histórico E que todas as pessoas contribuíram para esse fato histórico ser, né? Construído para ter acontecido E aí a gente falou de dois aspectos relacionados a esses fatos históricos Não existe uma verdade absoluta dentro da história E que tudo que a gente produz fica registrado, ou seja, tem uma memória Então para a história, um fato histórico, quando ele é analisado O historiador vai analisar um fato histórico Se hoje ele analisa esse fato, talvez amanhã quando ele for analisar Ele tem um outro ponto de vista Então a história, ela está sempre se mudando, sempre se renovando E se o mesmo fato histórico Você tiver quatro, cinco, seis historiadores estudando esse mesmo vestígio Esse mesmo fato histórico Cada um vai contar essa história de uma forma diferente Então na história não existe verdade absoluta Você tem versões, você tem pontos de vista E tudo aquilo que a gente está produzindo Vira história, então fica registrado A gente tem lembranças do nosso aniversário De dois, três anos atrás De uma viagem inesquecível que a gente fez em algumas férias E isso que a gente está vivenciando agora, né? Aulas online, aulas remotas, cada uma na sua casa Daqui a 30 anos a gente vai lembrar desse momento Então fica tudo registrado na memória Aquilo que é registrado na nossa memória Faz parte também do que a gente chama de memória coletiva Um fato pode ser registrado em um grupo social Dentro de um bairro, de um país ou do mundo todo Então, através de fotografias, de livros, de documentos, de monumentos A gente vai registrando a nossa história E tudo isso vai ficando gravado Então faz parte do que a gente chama de uma memória coletiva Aquilo que não vai sendo esquecido ao longo do tempo Que alguma coisa foi produzida para que aquilo seja lembrado por muito tempo Um livro, por exemplo, quando ele é escrito Daqui a 50 anos, quando alguém for ler aquele livro Vai relembrar desse fato histórico que aconteceu há 50 anos atrás Já o capítulo 2 Já o capítulo 2 A gente falou sobre quem escreve a história Quando a história é escrita Ela é escrita por todos nós Porque todos nós estamos produzindo história Então, desde o momento que eu acordo Até a hora que eu vou dormir Com todas as minhas ações Mesmo que seja um rotineiro Todo dia eu vou fazendo a mesma coisa De alguma forma eu estou produzindo história Muitas vezes aquilo que eu produzo no meu dia a dia A história que eu vou produzir Não vai influenciar o mundo Não vai influenciar o meu país Mas vai influenciar as pessoas que convivem comigo na minha casa Pode influenciar a minha família O meu bairro Mas existem ações que podem influenciar O país todo Ou o planeta todo Bom E aí dentro desse capítulo 2 A gente estudou 3 grupos sociais 3 agentes históricos Que mudaram Que conquistaram direitos ao longo do tempo Primeiro a gente falou das crianças No passado A gente tem até uma imagem Crianças trabalhando em uma fábrica As crianças elas eram vistas como adultos E miniatura Então na hora que a criança crescia E conseguia desenvolver as atividades de forma independente Ela tinha a mesma obrigação que os adultos De trabalhar Com o passar do tempo Algumas ciências começaram a ver a infância de uma forma diferente E aí a criança conquistou alguns direitos Como por exemplo Frequentar a escola E o direito de brincar Então isso começou a partir do século XVIII Quando foram construídas as primeiras escolas para as crianças Um outro grupo social que a gente estudou Foram as mulheres Também tem uma imagem representando esse grupo social Estou passando aí o leisizinho para vocês observarem Então as mulheres No passado Elas não eram consideradas agentes históricos A mulher tinha a única função Cuidar da casa Dos filhos Do marido As mulheres reivindicaram alguns direitos E se tornaram agentes históricos E que direitos a gente pode destacar? O direito ao voto Candidatar-se em cargos políticos Igualdade salarial Exercer as mesmas funções profissionais que os homens E o outro grupo social A gente falou dos estudantes Os estudantes criaram instituições Para reivindicar alguns direitos Como por exemplo A UNES e a UBS E realizaram no Brasil Um movimento muito importante Chamado de Caras Pintadas Então os estudantes foram às ruas Com o rosto pintado de verde e amarelo Pedindo a retirada do presidente da república O impeachment do Fernando Collor de Mello Então esses grupos sociais Na história do passado Não eram considerados agentes históricos E ao longo do tempo Eles foram conquistando direitos E se tornaram agentes históricos Então hoje Todas as crianças Todas as mulheres Todos os estudantes Homens Todos nós somos agentes históricos E aí o capítulo 3 A gente falou sobre a contagem do tempo Que o tempo passa Então já que todos nós somos agentes históricos E que ao longo do tempo A gente constrói Elementos que vão possibilitar A construção histórica de um povo A gente precisa cronometrar isso Ou ter uma cronologia Contar esse tempo E aí desde a pré-história O homem conta o tempo Só que de uma forma diferente Antigamente o homem contava o tempo Observando a natureza A mudança de sol e lua Dia e noite As estações da lua As estações do ano As cheias de rios Ou momento de seca de rios Então observando a natureza Ele conseguia contar o tempo Hoje A contagem do tempo A gente utiliza instrumentos O instrumento mais antigo Que a gente tem conhecimento De contagem do tempo Essa representação aí da imagem A gente tem a ampulheta Mas também Existiam Existem né Hoje o relógio Que é uma forma de contagem do tempo Além do relógio A gente tem o calendário E aí o calendário A gente utiliza O chamado calendário gregoriano Que é o calendário mais utilizado no mundo Todos os países ocidentais Se utiliza esse calendário Então por que que o Brasil E os países do ocidente Utilizam esse calendário O Brasil Lembrando lá na história Ele foi uma colônia de Portugal Então quando os portugueses vieram pra cá Eles professavam uma religião E o Brasil passou a professar essa mesma religião A religião católica O calendário gregoriano Foi criado pela igreja católica Então aqui começou-se a contar o tempo Utilizando-se esse calendário Nesse calendário A gente tem um marco E o marco nesse calendário É o nascimento de Cristo Então todos os fatos Que vão se anteceder ao nascimento de Cristo A gente utiliza a sigla AC E todos os fatos Que se sucedem ao nascimento de Cristo A gente utiliza a sigla DC Esse calendário Tem até a imagem aí Do mês que a gente está Ele tem os dias da semana E aí a gente tem o calendário É organizado em mesa E tem o mês de abril E aí cada ano A gente pode ir agrupando Em décadas, séculos e milênios De dez em dez anos A gente tem uma década De cem em cem anos A gente tem um século De mil em mil anos A gente tem um milênio Depois disso A gente foi lá Pra parte de calcular séculos E aí a gente vai ter que lembrar Aquela regrinha Primeira coisa Eu vou sempre olhar Para os dois últimos números Então, ó Eu tenho o primeiro ano aqui O ano de mil e duzentos O ano de mil e duzentos termina em zero zero Assim como o ano de quinhentos Assim como o ano de dois mil Todos eles terminam em zero zero Então qual é a regra Quando o ano terminar em zero zero? Eu vou retirar o zero zero E vou utilizar o número que sobrou Então do ano de mil e duzentos Quando eu retiro o zero zero Sobra o número doze Então o século aqui é o século doze E aí vocês vão lembrar Que toda vez que a gente for falar do século A gente vai utilizar algarismos romanos O século doze é o x e i Ano quinhentos Tiro o zero zero Sobra o número cinco Então é o século cinco O ano de dois mil Tiro o zero zero Sobra o número vinte Século vinte O xx Então a regra de quando o número terminar em zero zero É uma regrinha simples, né? Tiro o zero zero Vou utilizar o que sobrou E quando não terminar em zero zero? Aí a outra regrinha Todos esses exemplos aqui São exemplos de anos que não terminam em zero zero Então o que que eu vou fazer? Vou também do mesmo jeito Olhar os dois últimos algarismos Vou retirar de todos eles Vou olhar para o que sobrou Diferente quando termina em zero zero Que eu vou considerar só o que sobrou Aqui eu vou pegar o que sobrou E vou sempre somar mais um Toda vez eu vou ter que acrescentar o algarismo Uma unidade, né? A esse algarismo, a esse número Então o primeiro exemplo aí O ano de 1789 Eu vou tirar o 89 Que é os dois últimos números Vou pegar o que sobrou Sobrou 17 17 mais um Eu tenho o número 18 Então é o século 18 X, V, I, I, I Ano 2013 Eu vou tirar o 13 Que é os dois últimos números E vou pegar o que sobrou O 20 20 mais um 21 Então o século 21 X, X, I Ó o último aqui Vamos lá para o último da tabela O ano 33 Eu vou retirar os dois últimos 33 E não sobrou nada Sobrou zero, né? Não sobrou nada aí Mas eu vou continuar com a mesma regra Zero mais um O numeral um É o século um Tá bom? Eu vou voltar para vocês aí Porque talvez vocês estejam com dúvidas Ou não lembra mais direitinho isso aí É complicadinho mesmo Parece mais matemática Do que história Levanta a mão Quem não conseguir entender Que aí eu desativo o som Tá bom? E aí a gente repete de novo Tá bom? Maria Eduarda ali está levantando a mão Espera um pouquinho, Maria Eduarda Diga, Maria Eduarda Eu não entendi esse negócio de dar números Para poder entender Do número Ó Vamos lembrar Isso aqui Primeira coisa Para todos, tá bom? Eu vou olhar para o número todo Quando eu olhar para o número todo Eu vou olhar para os dois últimos Chegou lá nos dois últimos algarismos Terminou em zero, zero Elimino zero, zero E vou considerar aquilo que sobrou Por exemplo O ano de dois mil Termine zero, zero Termina? Tira o zero, zero Sobrou o número vinte Pronto, século vinte Essa regra Essa regra vale para qualquer ano Que terminar em zero, zero Ano Por exemplo, duzentos Termina em zero, zero Tira o zero, zero Sobra o dois Qual é o século? Século dois Quando não termina em zero, zero Aí a gente tem uma outra regra Eu vou também eliminar os dois Depois que eu eliminar os dois últimos algarismos Eu vou pegar o que sobrou Não vou utilizar o que sobrou Eu vou pegar o que sobrou E somar mais um Um exemplo que a gente pode dar Nós estamos no ano de dois mil e vinte Dois mil e vinte Dois mil e vinte Não termina em zero, zero Os dois últimos algarismos É um dois e um zero Então o que eu vou fazer Para saber qual século que nós estamos? Tira os dois últimos Tira o vinte Sobra o que? Vinte de novo Não é porque é repetido Vinte e vinte Esse vinte Eu vou pegar o vinte E somar mais um Vinte mais um É vinte e um Então nós estamos no século vinte e um Entendido, Maria Eduarda? Sim Deu para lembrar? Sim Mais alguém está com dúvidas? Deixa eu só A Maria Rosa quer falar Deixa eu procurar bem aqui Maria Rosa Oi Maria Rosa Pode falar É Eu só quero Saber o que é século mesmo? Só para lembrar mesmo? Bota isso Agora fala de novo Porque estava ruim para ouvir É O que é século mesmo? O século é o agrupamento de cem anos A cada cem anos Eu tenho um século Tá bom? É uma forma de agrupar os anos É uma forma de agrupar os anos Quando eu tenho dez anos Eu tenho uma década Dez em dez anos Eu tenho uma década Vai já Tá bom, Robert? Depois da Maria Rosa E aí de dez em dez anos Eu tenho uma década Quando eu tenho cem anos Aí eu tenho um século E quando eu tenho mil anos Eu tenho um milênio Entendido Maria Rosa Entendi Será que ela está me escutando? Oi? A senhora me escutou? Não entendi Fala novamente por favor A senhora me escutou? Escutei sim Agora escutei Deixa eu só agora botar aqui o Robert Que quer falar Pronto, Robert Não? Não, peraí Robert Ativa Tá desativando Deixa eu tentar aqui de novo Robert Ativar o áudio Bota bem na tua tela, Robert Bota lá ativar o som Vê se vai Porque eu te desbloqueei aqui Na tela Na sua tela aí Toca aí Procura lá em cima No topo da tela tem desativar Ou ativar som Pode ter pra ativar Tá ouvindo, Robert? Pronto Isso, vai Gente, uma pergunta rápida É... Que horas vai ser o recreio? A nossa aula vai até nove e meia, tá bom? As aulas vão até nove e meia, todos os dias, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tá encerrando Eu tenho quinze minutinhos Tá Pode ligar aqui Posso continuar? Pode Pois vamos lá Vou voltar lá pros slides, tá bom turma? Então a gente já sabe como calcular Séculos Terminou em zero, zero Tiro os dois últimos E vou considerar aquilo que sobrou Não terminou em zero, zero Tiro os dois Pego aquilo que sobrou E vou sempre somar mais um A regra é sempre somar mais um E algarismos romanos Séculos sempre em algarismos romanos A gente encerra aqui o conteúdo de revisão Capítulo um, dois e três Eu peguei só os contos principais Agora a gente vai dar retomada do capítulo quatro Onde a gente parou nas nossas aulas presenciais A gente começou o capítulo quatro Falando sobre vestígios históricos Que o historiador falar, contar a história Ele precisa de uma comprovação, de uma prova Essa prova a gente chama de vestígio Então agora eu vou colocar um vídeo Vocês prestem atenção aí Falando sobre vestígios históricos Oi pessoal, tudo bem? E hoje vamos conversar um pouquinho mais Sobre a importância das fontes históricas E para entender o que são fontes históricas Precisamos primeiramente entender Que o historiador faz um trabalho minucioso de pesquisa Esperando encontrar vestígios do passado Que possam ajudá-lo a decifrar e entender a história Esses vestígios são o que chamamos de fontes históricas Em outras palavras, as fontes históricas são documentos Que através de seus sinais e interpretação Permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história Os mapas, pergaminhos, jornais, cartas, diários, objetos, pinturas Utensílios, ferramentas, armas, esculturas Ossos humanos e de animais São exemplos de fontes históricas E também relatos orais Como a tradição dos griots Que são os contadores de histórias dos povos africanos As lendas Os contos antigos que fazem parte da tradição oral Podem nos ajudar a compreender a forma de vida E de agir de determinada sociedade As fontes históricas podem ser objetos simples do nosso cotidiano E que contam ou lembram algum fato Ou pessoa significativa para uma comunidade ou sociedade Você se lembra que em sala Nós analisamos diferentes fontes históricas? Bom, crianças Então, o vídeo A gente tem aí sobre a questão das fontes históricas Então, a gente já sabe que quem estuda histórico É o historiador É um exemplo de alguém que estuda Que conta sobre o passado Então, quando o historiador quer falar Quer investigar Estudar sobre algum fato histórico Ele precisa encontrar algum vestígio Para comprovar esse fato histórico Então, os vestígios são provas sobre o passado Então, a gente pode ter vários tipos de fontes históricas A gente pode ter um livro Uma fotografia Um diário Uma pintura Um monumento Uma música Um poema Uma fotografia Alguém que fale Conte alguma história sobre esse momento Então, tudo isso pode ser considerado um vestígio histórico Esses vestígios históricos Eles podem ter uma classificação A gente tem vestígios que são considerados fontes materiais E tem outros que são considerados fontes imateriais Então, um vestígio histórico que é considerado uma fonte material É algo concreto Onde eu posso tocar, manipular E aí eu posso dar como exemplo Um diário Uma carta Uma fotografia A receita de um bolo Tudo aquilo que eu posso pegar, manusear, tocar Eu vou dizer que é uma fonte material concreta Tá bom? Já a fonte material imaterial Fonte imaterial É aquilo que tem relação com algum conhecimento Algum aspecto cultural Que eu não posso tocar Por exemplo, a capoeira O frevo O forró O pagode São exemplos de elementos culturais Que a gente não toca A gente visualiza a música em si Alguém dançando A gente escuta Mas o estilo musical é algo imaterial Que não é concreto Então, a gente diz que é uma fonte imaterial A forma de se fazer alguma coisa O conhecimento sobre se fazer alguma coisa Por exemplo, como se fazer um bolo Nem todo mundo sabe fazer bolo Quem tem o conhecimento do passo a passo De como se fazer É um exemplo de uma fonte imaterial Tá bom? Eu vou pedir agora Para vocês pegarem o livro de vocês E eu vou até aqui espelhar Para a gente Ver os exemplos que estão lá no livro Tia, o que é frevo? O frevo é um estilo musical Que geralmente é dançado no carnaval É uma linda, por exemplo, em Recife Ó, páginas 58 e 59 Peguem aí O livro de vocês Então, aí é o início do capítulo 4 Que é o que a gente está começando O conteúdo da aula de hoje A gente vai ver hoje só isso aqui O trabalho do historiador E os tipos de fontes Então, ó Qual página, gente? Qual página? Páginas 58 e 59 Peguem aí rapidinho Páginas 58 e 59 Então, aí é o resumo disso O que eu falei aqui É o que está nessas duas páginas, tá bom? Então, ó O trabalho do historiador Ele é um trabalho marcado pela descoberta Quando ele vai falar sobre algum fato histórico Ele precisa de fontes de vestígios Os vestígios são as provas de determinado fato histórico Então, ó Uma fotografia é um exemplo de um vestígio histórico Uma pintura rupestre Um mapa Um livro Uma ferramenta E uma coisa antiga? Não necessariamente só antiga, tá bom? A gente pode, por exemplo Se eu quiser contar Ó Se eu quiser, por exemplo Falar agora Na pandemia Eu posso pegar uma notícia de jornal De ontem E ser considerada uma fonte histórica Mesmo que seja recente, tá bom? Então, esses vestígios Eles são classificados em dois tipos Fontes materiais Como eu disse pra vocês E as imateriais A material é concreto Algo que eu posso ver, tocar, manipular Um livro, ó Tem a imagem Um livro É um exemplo de uma fonte material Mas eu tenho também a fonte imaterial Essa mulher tá fazendo queijo mineiro A forma de se fazer um queijo O conhecimento de como fazer um queijo É uma fonte imaterial Porque nem todo mundo sabe fazer queijo Então, o conhecimento sobre como se fazer algo É considerado uma fonte imaterial Ok? Agora vocês vão passar lá pra página 63 Essa tarefinha vocês já devem ter respondido Porque ela já foi passada, tá bom? Eu quero só que a gente comente Porque são sobre os exemplos de fontes Todo mundo pegou? A tabelazinha E aí eu vou pedir pra gente Alguém quiser falar O seu exemplo pode falar, tá bom? Levanta a mãozinha Que aí dá o seu exemplo A tabela pede pra você olhar pela sua casa e escolher Um exemplo de fonte Dizer se ela é material ou imaterial E classificado, colocando a informação Que tipo de informação posso retirar daquela fonte histórica? Quem quer falar? Quem quer? Quem quer? Levanta a mãozinha A Marina quer participar Peraí, Marina Se desativei aqui Pronto, pode falar A primeira fonte que eu coloquei E aí é a minha certidão de nascimento Que é uma fonte material E as informações são a data e local de nascimento Onde eu nasci E a data Ó, então Eu não tinha falado sobre isso A Marina me lembrou Então, documentos Como por exemplo A certidão de nascimento CPF Um RG Uma carteira de estudante Tudo isso também é considerado Como uma fonte histórica Uma fonte material, tá bom? Tem informações sobre você Quem mais quer participar? Eu tô vendo só uma mãozinha Mas não tô vendo o rosto É o Gabriel É o Gabriel É o Gabriel Ah Fala, Gabriel Fala, Gabriel A gente tem essa tabelinha Aqui Ah, tá vendo? A Marina 63 Na 63 Que era pra vocês preencherem a tabelazinha É pra É É Mais alguém quer participar? Dá um exemplo? Ei, tia Vamos lá Ó, eu vou desativar todos Mas só quem vai falar que desativa o microfone Porque se falar mais de um aí fica um confusão Ninguém escuta e nada Tá bom Levanta a mãozinha Quem quer responder? Quer responder? Quer responder? Eu quero perguntar uma coisa Qual é a página mesmo? Tia A página Página 63 Peguem lá Que a gente vai discutir essa tabelazinha Quero que vocês me derem os exemplos que vocês colocaram Eu não fiz Vamos rapidinho Porque a gente tá com o tempo encerrando Quem quer falar? Maria Eduarda quer falar O exemplo dele Pode desativar o microfone, Maria Eduarda Pode Pode ser imaterial? Pode Você vai dar o exemplo que você escolheu Diga o que exemplo você escolheu Qual é a fonte? Meu álbum de fotos Um álbum de fotos É material ou imaterial? Ah, é material Material Que informação a gente pode conseguir em um álbum de fotos? Uma história Você não pode ver? Depois a gente vai descobrir O que é que tava acontecendo Quem eu tava Muito bem Deixa eu ver Tem mais duas pessoas aqui levantando a mãozinha Deixa eu desativar aqui o microfone Deixa eu ver Deixa eu ver Tia, eu não fiz Tem alguém que eu não tô vendo o rostinho Que tem o nome acho que do pai E aí eu não sei nem quem é o aluno Geasson Geasson Quem é? Que eu não tô vendo o rostinho Ah, agora eu vi É o Gabriel Só uma coisinha Pode, Gabriel Escrever se não Pra vocês adivinharem Quem era Olha Tia, olha No mais Aperta esse botão Mais, aperta Aperta esse botão de mais Aperta Aperta bate-papo agora Pô, entrei aqui Aperta bate-papo Ah, tô vendo aqui Oi tia Eu botei muito mais O outro nomezinho aqui Eu não tava vendo quem era Não sabia quem era esse nome Pra vocês que querem descobrir Quem era o Geasson Ah, e não mostrava nem o rostinho É Mais alguém pra participar? Tia, 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 tia Tia, tia Tia, tia, tia Pois é, não vi não Nem o Robert Nem eu Miguel quer falar, né Miguel? Tia, tia Pode falar, Miguel Não, é porque eu não fiz, então Eu vou fazer aqui com a senhora, tá? Pode sim, mas depois faça Quem não fez, tá bom? Que era pra ter feito Diga Pode falar, Miguel Eu só queria falar isso mesmo Só tem dois minutos Se eu for falar, ó Vocês me falaram de álbum de fotografia, né? Que é um exemplo de material Vamos pôr em material Uma receita de um bolo Pensem nisso Se eu falar do bolo em si Eu tô falando de algo De fonte material Mas se eu for falar do conhecimento De como se preparar um bolo Aí eu tô falando de uma fonte imaterial Quero que vocês percebam essa diferença Quem falou? Quem foi que falou aí? Eu queria dar um exemplo de fonte material É a Marina? Eu? Sim Oi, diga Eu queria dar um exemplo de fonte material Diga o seu exemplo Uma música Uma música Muito bem Então a informação que a gente Que informação a gente poderia tirar de uma música Era uma música que eu gostava Uma música que eu gostava muito de ouvir E eu ouvia... Vai lhe remeter a sua infância, né? Algum momento Vai lhe relembrar algum momento, não é isso? É Óbvio Pra casa Hoje Tem um vídeo Tem um linkzinho Pra vocês acessarem, tá bom? E aí vocês assistem a esse vídeo Vocês vão ler aí a página 59 e 58 do livro Que é o Para Relembrar E aí vocês vão responder O capa Atividade 6, tá bom? Esse capa Nessa atividade 6 É justamente sobre isso Que é uma fonte histórica Os tipos Como é que é o trabalho do historiador Se existe ou não Uma verdade absoluta No trabalho do historiador E aí na outra aula A gente começa a retomar essa autocorreção Não dá tempo de corrigir tudo Porque senão a aula vai só autocorreção Mas aos poucos a gente vai fazendo a autocorreção, tá bom? Eu vou me despedir de vocês Tchau Ô tia, vai Vai do meio Qual é a tarde de casa? Qual é a tarde de casa? Eu não ouvi O capa Atividade 6 de história, tá bom? Ô tia, tia Depois do Itália fala Ainda vai ter aula Vai ter aula Não Depois não Professores não voltam Vocês vão ter o tempo Pra fazer atividades de classe, tá bom? E depois fazer atividades de casa Eu quero só dar um recado Eu quero lembrar Pra quem é do integral Que a tarde tá tendo monitoria, tá bom? Quem quiser entrar Pra tirar dúvidas Eu ando do integral As professoras vão estar à disposição, tá bom? Quem é do integral Pode entrar Na sala Que as professoras vão estar disponíveis Pra tirar dúvidas Pra auxiliar na atividade, ok? Eu não Pois tchau Até logo Foi tão bom rever vocês Tchau Até a nossa próxima aula de geografia, tá bom? Tchau Beijo Fiquem com Deus Tchau 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 Beijo Agora vai fechar Eu comentava com muita saudade Tchau 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 Platina 2 Tchau 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 Obrigado.